Oi, 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 doçuras! Aqui é Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com e é uma honra ter você aqui neste canal, onde eu passo dicas, receitas e tutoriais tudo do universo da confeitaria. E hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente tem me pedido nas minhas redes sociais. Se você não conhece ainda as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição meu Facebook, meu Instagram, meu blog, meu e-mail, qualquer contato que você queira ter comigo, você consegue ter nessas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube. Por sinal, comenta aqui o vídeo se você gostou, o que mais que você quer ver aqui no canal, que me facilita muito selecionando assim o que vocês querem ver e também agrega valor, agrega conhecimento pra vocês, tá bom? Então, deixa o teu like no final desse vídeo se você gostar e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui neste canal. Mas antes de a gente começar a colocar a mão na massa, roda a vinheta! Na semana passada, se você também não assistiu, eu convido você a assistir o vídeo da semana passada onde eu me ensinei a fazer brigadeiro de chocolate meio amargo em ponto de bico pra decorar bolos, tortas, cupcakes, enfim, pra você usar a sua criatividade. Se você não assistiu, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra que você veja esse outro vídeo. E hoje nós vamos fazer a ganache de chocolate meio amargo para ponto de bico, também pra decoração em geral de confeitaria. E ainda, se é a sua primeira vez aqui no canal, já clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e te inscreve pra receber as notificações marcando no sininho. Tem vídeo novo aqui toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. E agora, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e fazer a nossa ganache de chocolate meio amargo em ponto de bico. Bom, pra fazer a nossa ganache, eu vou usar aqui um bul de vidro. Você pode utilizar também de inox se você for fazer em banho-maria. Como eu vou fazer no micro-ondas, eu vou usar o bul de vidro, mas também pode ser de plástico, tá? Então, assim, em resumo, se for no micro-ondas, pode ser vidro, cerâmica, plástico. Se for banho-maria, aí o ideal é usar ou vidro ou metal. E aqui nós vamos colocar, então, o nosso chocolate. Eu vou deixar a quantidade aqui embaixo na descrição. É chocolate nobre, tá? Picadinho já em pedaços. E eu vou levar o meu, então, no micro-ondas, pra que ele derreta totalmente. Eu vou botando de 30 em 30 segundos, porque o chocolate pode vir a queimar e estraga todo o nosso chocolate. Então, eu boto 30, mexo, boto mais 30 e mexo, tá? Então, eu vou colocar e já mostro pra vocês. Ó, gente, eu vou colocar aqui um paninho de prato, tá? Porque como aqui é pedra e isso é vidro e tá muito quente, eu tenho medo de ele rachar, tá? Então, eu coloquei um paninho aqui. Ele já está quase todo dissolvido. Eu coloquei 3 vezes 30 segundos. Mas, fica ainda uns pedacinhos, e eu não vou levar o micro-ondas, porque eu corro risco de queimar esse chocolate, que já está derretido. Então, eu vou mexendo bem, pra que esse chocolate, esses pedacinhos que estão inteiros, com o calor do outro chocolate, que já derreteu, ele se derreta. Então, a gente mexe bem, pra que não fique nem um pedacinho de chocolate. Aqui, você pode usar também o fuê, pode usar também o fuê, tá? Que ele ajuda também, facilita pra mexer aqui, pra dissolver essas bolinhas de chocolate que ficaram. E se você gostar da minha didática, da forma como eu ensino, detalhada, Inclusive, eu aconselho a não pular nenhum pedaço do vídeo, porque eu sempre solto dicas importantes pra receita dar certo durante o vídeo, tá? E se você quiser conhecer também, eu tenho um curso de cupcake, tenho curso de cake pop, tenho curso de bolo maquete, tenho curso de modelagem pasta americana, todos online, todos de acesso vitalício, com suporte e com certificado. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link dos cursos aqui embaixo, na descrição, pra você conhecer. Depois de todo derretido o meu chocolate, eu vou adicionar, então, o meu creme de leite, 17% de gordura. É aquele creme de leite normal, de caixinha, tá? As quantidades estão na descrição. Ele tava em temperatura ambiente. E agora eu misturo bem. Tá bem misturado, ó, já tá bem homogêneo, tá? Agora que vem o importantíssimo. A gente vai cobri-lo com PVC filme, encostadinho pra não criar película. E aí um detalhe muito importante. Eu moro numa cidade muito fria. Eu estou gravando esse vídeo no inverno, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, aqui, está bem mais frio que Rio, São Paulo, principalmente bem mais frio do que no Nordeste do Brasil. Então, esse período de descanso, que é o grande pulo do gato, é o período de descanso dessa ganache, vai variar muito dependendo do lugar onde você está. Mas, antes de duas horas, esse ganache não fica pronto, tá? Porque nós vamos tapar ele com PVC filme, encostadinho, e deixar ele descansar em temperatura ambiente. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vou deixar ele por duas horas, como eu falei, estou no inverno. E, normalmente, durante o ano, no verão e nos dias mais quentes, eu costumo deixá-lo até cinco horas em descanso. O importante é que você veja com uma colher, você vai raspando e vai vendo se já está no ponto de passar no bico de confeitar, tá? Então, agora eu vou cobri-lo e vamos aguardar. Pode ser nessa mesma travessa, pode colocar numa outra mais... um prato, por exemplo, assim, que tem maior base, né? Para ele secar e esfriar mais rápido. Mas, eu vou usar esse mesmo aqui. Encostadinho... Deixa eu pegar uma tesoura. Gente, quando eu faço para vender, quando eu faço por encomenda, cupcakes que serão cobertos com ganache, ou bolo que vai ser decorado com ganache, eu costumo fazer essa ganache um dia antes e deixo ela descansando. Sempre em temperatura ambiente. Se botar no gelo, ela vai endurecer muito, tá? Ela não passa no bico. E agora, deixo descansar. Bom, gente, a minha ganache, então, já descansou, ó, já dei uma mexidinha nela. Como eu falei, o meu bu é fundo. Se ele fosse mais espalhado, ela estaria mais uniforme. Mas, ela ficou um pouco mais durinha nas bordas e mais mole no meio. O que a gente faz agora? Agora, a gente pega uma colher e a gente mexe bastante essa ganache, para ela ficar bem homogênea. Quanto mais você mexer, quanto mais você manusear essa ganache, mais brilhosa ela vai ficar. Eu vou montar, então, uma manga de confeitar. Corto aqui a pontinha da minha manga descartável. Vou colocar aqui o bico 1E da Wilton. É esse aqui. Ele tem bastante ranhuras. Parece bem. A gente vira aqui a manga, faz um papinho. E coloca a nossa ganache aqui dentro. Eu poderia ter mexido mais ela aqui, para ela ficar mais brilhante, tá? Mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Aí você pode me perguntar sobre o rendimento. Depende, gente. Depende do bico, depende do tipo de trabalho que você vai fazer com a ganache. Com essa quantidade aqui, eu conseguiria cobrir um... Seis, oito, no máximo, cupcakes. A gente gira aqui. Com essa mão a gente pressiona. Com essa a gente dá a direção. E aí você pode fazer o trabalho que você quiser com a sua ganache de chocolate meio amargo. Olha que lindo. Pode fazer roseta. Se bem que com esse bico aqui não é legal de fazer roseta. Mas dá. Faz um rococó. Ó. Viu só que simples, que fácil e gostoso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, deixa teu like, que é muito importante para mim. E a gente se vê aqui no canal na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Tchau, tchau.